Olá, bando de pingue-pongueiros, Vladinaria. Hoje a gente vai ver algo muito interessante sobre o Ball Machine, que é colocar um sistema diferente do original. Então, entrando no jogo, mini-games. Ball Machine é o primeiro start game. A gente tem o robô e tem todos os controles. Aqui a gente tem o que a máquina nos dá por padrão. Então, o que a gente vai fazer é sair do Ball Machine. Vou jogar essa bola para longe para ela não atrapalhar a gente. Pronto. A gente vai entrar aqui na engrenagem dos settings. E a gente vai vir nesse último aqui, que é essa árvore. Nessa árvore, a gente vem em Settings on Cloud. Clica em Settings on Cloud e vai aparecer Paddle Settings ou Ball Machine. Esse aqui é o da raquete e esse aqui é o do robô. Clica em Ball Machine. E aqui a gente vai fazer um download de uma chave, que é um programa já montado, para a gente poder treinar no Ball Machine coisas mais avançadas e ter mais opções. Então, a gente vai fazer o quê? Vai clicar aqui no Enter Key Below. Então, a gente vai entrar um código. E esse código, ele tem para destro e para canhoto. Se você é destro, 4008.1. E se você fosse canhoto, 4008.2. E aí vai abrir todo um sistema novo ali no Ball Machine para a gente treinar. Salvar. Download by Key. Você tem certeza que você quer escrever por cima do setting? Sim. E aí, aqui aparece Applied, aplicado. Tá? Agora, a gente saindo daqui, vamos no Home de novo. Mini Games. Ball Machine aqui é o primeiro. Start Game. A gente tem agora outra configuração aqui, completamente diferente. A gente vai falar muito nos próximos vídeos sobre o que cada uma dessas coisas faz e como usar. Mas, basicamente, aqui, vou clicando para baixo para vocês entenderem. Tem muitas coisas, mas absolutamente muitas coisas diferentes. Para mais iniciantes, mas principalmente para os avançados. Sequências já montadas de bola. Tem vários. 38.2 é muita coisa. Vai até o 46.1. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos ver a sequência 20. Vou selecionar as quatro de uma vez. Então, ele está jogando bolas rápidas. Uma na direita, uma no meio, uma na direita, uma na ponta. Então, é direita, meio, direita e ponta. Um outro exemplo, esse 10.1. E vamos colocar esse 11.1 junto. O que ele vai fazer aqui? Ele vai dar um saque por baixo de um lado, um saque curto por baixo do outro. Para treinar a nossa entrada aqui dentro da mesa, em bola curta, e fazer a recepção. Então, aqui você tem uma série de coisas, mais de 40 sequências diferentes, de bolas diferentes, para você combinar à vontade. E você baixa isso e instala exatamente do jeito que a gente fez no início do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, escreve aí embaixo. Forte abraço e até a próxima.